Sim meus amigos, mais um Domingo Mod, aqui é o DiBits que vos fala E hoje, Doom Pack, Prepare to Die Edition Como vocês podem ver, podemos esperar pôneis nazistas Esse cara escroto que eu não sei quem é E pôneis Tá né, eu acho que só a ideia de um pônei nazista deve ser escroto tipo bicho Mas enfim Eu não ia fazer o vídeo disso aqui, mas véi É tão retardado o conceito de um pônei nazista Que eu falei, por que não? E antes que vocês perguntem, não, não estava na descrição do mod Porque se tivesse eu já não tinha nem questionado Eu já tinha gravado já antes essa merda Aí você fala, por que você gosta de pôneis ou de nazistas? Não, porque eu acho mods de Doom com ideias retardadas são os que mais vão pra frente Porque o conceito do mod de Doom é você expandir a vida do jogo E geralmente os mods mais sérios são muito chates E eu morri No mod de Doom com pônei nazista, véi E não foi nem pra um pônei Porra Tô com tudo Essa pistola é uma delícia de atirar, véi Tem umas armas que os caras trabalham que ficam muito boas Estão invadindo uma instituição secreta Uma coisa assim, o governo Que usam pôneis assassinos pra matar os agentes do governo Tipo os erros assaltos da vida Eu tenho certeza que a história vai ser um negócio inútil desse jeito Você vai ver o que eu tô falando Não, eu não sei qual que é a história Você foi atrás Não, eu juro pra você, véi Na página de download não tinha essa merda Eu acho que na... Se eu não me engano a página de download era a mais vaga que tinha Só falando que era um mod com um monte de coisa Literalmente não tinha, né? Tem um monte de coisa Mas bem que até agora eu não vi nenhum Porra Pula a merda Vou vi de novo Ah não, véi Vamos baixar a dificuldade Porque eu sou meio Postinho Esse mod de pôneis tá me dando trabalho Eu sei que geralmente minha regra é só 3 vidas ou 2 fases Mas isso aqui pode fazer o barulhinho aí de 1 plus, 1 life, 1 carinha Porque não vai jogar mais uma aqui no Sabax Porra, eu tenho 12 Por que eu tô usando essa merda? Porra, eu tenho 12 Porra, eu tenho 12 Por que eu tô usando essa merda? Nossa, eu sou burro e eu tenho arma melhor Não, pera aí Por que eu tenho? Tem uma minigun? Vai com a minigun Mano, sai que eu vou com a pistolinha se tem uma minigun Não dá pra eu tomar vodka Já é um ponto negativo, hein? Chega agora com a minigun Eu vou morrer O que é o Sniper de merda? Ok Controle central aqui Nossa, a Minigun foi um regaço Nossa, um Pony me matou Que merda Ah não, não, pera aí Questão de cheat agora Não pode Eu escrevi errado Como é que é ressurreição em inglês? Ah, que se foda, pera aí Agora nós vai Agora nós vai Quero ver Tem que passar uma fase Nem que seja na base do cheat Não pode, mano Agora que apareceu os Pony E esses Pichos vão me matar com um pouco só? O que é o Sniper de merda? Então vamos ver agora O porra desse Pony maldito vai me matar agora Nossa, mano Ela vem pelas costas É hiper rápida Morre pra arma Morre pra arma Morre pra arma Sabe, algo me disse que não era pra matar ela Era pra matar ela Nossa, velho Até Eu vou te Finalzinho eu cortei a música Porque tem copyright Aqui nessa bagagem Velho do céu Vou ficar por aqui Que essa Esse Pony desgraçado Me assustou no final Falou Cambada Até a próxima